Oi, oi, quem que é você? Olá, eu sou o Pato. Você é um Pato? Eu sou o Pato. Você é grande, hein, Pato? Quem que é esse barulho aí? Quem que é esse Pombo? Oi, tudo bom com vocês? Olá, Pombo. Você quer ser meu amigo? Quero não, tchau. Pombo, e essa rosa aí na sua mão? Eu quero ela, é muito bonita. Eu não consigo comer ela, eu queria comer, mas ela não parece muito saborosa. Vou comer, na verdade. Não, não come não. Oi, você queria... Vixe, ele comeu a rosa inteira. Gente, tá estranho. Eu tô me sentindo diferente. O que que é isso? Meu Deus. O que que está acontecendo? Eita, virou um pássaro. Gente, que bicho é esse? Eu nunca vi na minha vida. Olha, você cresceu? Você é qual o pássaro? Qual o nome, seu pássaro? Eu sou um pássaro. Ah, o pássaro. O pássaro vermelho, ó. Belo nome. Se você for comprar Robux, usa o código do do Beteiro com o zero no final. Assim você vai apoiar a família Beteiro. Valeu, fofinhos. E esse aqui é o quê? Esse bichinho. Comida nova! Não, não come, não come ela, não. Não come ela, não. Não come, solta, solta, solta. Solta, 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 solta saboroso. Ai, 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 ai. Come ela não, tá louco? Socorro, socorro, me pegou aqui. Aê, come a pássaro. Aê, pode comer. Cai! Levou a pássaro. Eita. Gente, eu machuquei minha asinha. Gente, eu tô passando no mar. Gente, eu peguei um rato. Olha isso, que delícia. Eu tô passando no mar. Que calor. Senta, alguém me ajuda, eu tô passando no mar. Cadê? Eu te ajudo, eu te ajudo. O que você tem? Quase que eu devorei a senhora. Senhora, eu tô passando no mar. Eu tô passando no mar. Um ratinho pra você, ó, de presente. Não, 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 não. Ai, coceira, coceira. Ah, não, 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 não. Agora eu tô passando no mar de novo. Senhora, mas você não falou que você tinha nojo do ratinho? Não, mas é porque... Que isso, tem um rato na minha cabeça. Que fedor! Tira esse rato da minha cara! Que cheirosinho! Que cheirosinho, ó. Muito feliz, mas eu queria saber qual que é a missão de hoje. O que vocês vão fazer? Gente, eu queria aprender a voar, mas daí eu ia voar, daí eu... Mas voar é fácil. Eita, meu Deus do céu, ele caputou aqui. Morreu? Toda vez que eu saio pra voar, eu caio, eu caio. Não, vem aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Pra voar, você faz isso aqui, ó. Olha uma pomba! Cadê? Vem, neném. Eu não consigo voar! Neném, tira a ratazana da boca! Como que eu tiro? Ela é muito boa! Ih, morreu! Tira a ratazana da boca, vem, neném. Ah, morreu! Como é que eu tiro? Oi, gente! Gente, todo mundo tá indo embora! Mas o que é isso? Vou cair! Vou cair! Não, não vai, não! Você é um bom piloto. Eu vou ter uma fumaça. Socorro, para de pisar em mim! Para de pisar em mim! Para de pisar em mim! Solta a pé, solta a pé, solta a pé! Para de pisar em mim! Obrigado, eu bora. Não, calma, espera por mim. Eu sou só um pequeno filhotinho, eu não sei correr muito rápido. Sai, solta a ratazana, então. Como que eu solto? Solta a ratazana! Ela é muito boa, eu não sei! Ela é muito boa! Dá aqui, ela. Deixa eu pegar. Gente, o peru! O quê? Quer ir lá ver o peru? Eu quero! Oxe, esse ovo aqui, verde! Ixi, ovo verde! Credo, esse ovo tá fedendo! Fedou! O ovo tá podido, tá verde, tá podido! Que horror! Ovo, falais comigos! Cadê esse peru? Tá quente esse ovo! Oi, peru! Gente, esse ovo tá quente, tá fervendo! Tá saindo fumacinha do ovo! O que tá acontecendo aqui, rapaziada? Tá saindo fumacinha do ovo, gente! Esse ovo verde aí! O que tem esse ovo verde aqui? Vou comer ele! Tá podre! Tá comendo ovo podre! Ai, que nóis, meu! Não, peru! Passa, olha o ovo podre! Você tá maluco! Gente, olha só, temperinho! Ai, que horror! Ai, que nojeira! Ô, peru, deixa eu dar uma limpadinha aqui! Eu? Eu tô ótimo! E você, como que você tem o ovo verde? Oxe! O que é isso? A ratazana é gigante! Toma um rato! Toma, toma! Come o rato aqui, ó! Opa, obrigado! Deixa eu penso aí! Oi! O que é esse bicho verde aqui, viu? Olha, o bicho verde nasceu do ovo! Então! Ô, coisinha pequenininha, você não pretende crescer, não? Pra quem? Tem que ficar grande! Tem que ser... Ó, se liga, ó! Eu sou um peru lindo! Entende? Você tem que crescer e se tornar uma ave linda, charmosa! Voar pelos horizontes! Olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer! O que você sabe fazer? Eu também sei fazer isso, ó! Eu também sei fazer isso aqui, ó! Olha lá! Olha que legal! Toma, toma, toma! Mas eu quero... Meu Deus, esse bicho tá fedendo demais! Socorro! Ô, louco, tá fedendo muito! Meu Deus do céu, tá fedendo horrores! Para de peijar! Tá fedendo! Que fedor! Para de peijar! Podre! Cadê o neném? Ele não existe mais! Não existe? Então cadê ele? Sumiu! Ai, meu Deus, ele sumiu! Bota, eu não sou mais verde! Você é vermelho? Eita, o que é isso? Você é o neném? Eu sou o neném! Pomba feia, roseia! Para! Eu tô muito linda aqui! A pomba tá pilhada! A pomba tá pilhada! Então não, agora eu sei voar, eu sei voar, eu sei voar! E olha esse bicho vermelho aqui! Continua fedendo! Só que tá fedendo vermelho! Ah, ele tá fedendo vermelho agora! Antes ele tava fedendo verde! Tá fedendo a pimenta! Ai, que horror! Eita, ele vai crescer, ele vai crescer! Pimenta, ele tá muito ardido! Eita, ele tá crescendo! Meu Deus! Eu vou morrer! Eita! Hello! Socorro! Socorro! Foge daqui, que essa pomba tá muito grande! Eu sei lá que bicho que é esse! Ah, eu não sei! É um dinossauro! Um pássaro! Pelu! Um dinossauro? É um dinossauro! Por que o peru tá parado? O peru tá descansando! O peru tá descansando! Ele não me respondeu! Vou olhar! Bicho gigante! Quer ser meu amigo? Eu vou olhar na cara dele! O dinossauro! Dinossauro! Dinossauro vermelho! Quer ser meu amigo ou dinossauro? Quer ser meu amigo? Dinossauro! Meu Deus do céu! Um dinossauro! Quer ser meu amigo, dinossauro? Quero! Que fofinho! Você sabe voar! É muito rápido! Meu! Você é meu! Eu vou tentar te acompanhar! Pera aí! Cadê? O peru voltou! Gente, pega o dinossauro! Ele tá indo embora! Pega o dinossauro! Cadê ele? Eu perdi o vídeo! Pega, pega! Eu perdi o vídeo de vista! Pega o dinossauro! Gente, como assim o dinossauro? O dinossauro foram extintos há muitos anos! E eles não existem mais! Eu vou pegar você, dinossauro! Eu vou pegar você, dinossauro! O peru já tá trabalhando! Sai daqui, peru já! Eu perdi ele de coxinha! Ele voltou pra vila! Ele voltou! Voltou pra aldeia! Dinossauro tá passando! Tá indo pro lado pro outro, dinossauro! Não consigo achar mais ele! Dinossauro, volta aqui! Dinossauro! Cadê você, dinossauro? Dinossauro tá em cima da casa, gente! Dinossauro tá em cima da casa! Dinossauro, eu tenho um presente pra você! Ele tá em cima de uma árvore, dinossauro! É! Onde você tá? Vem aqui do outro lado! Vem aqui, ó! Meu Deus, você é rápido, hein? Nossa, você é muito rápido! Volta, 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 volta! Ó, é o seguinte, dinossauro! Ah! Primeiro de tudo, qual que é o nome de vocês? Qual que é o seu nome aí, o criaturinha pequenininha que tá do meu lado? Eu? Não, você aqui, ó! Esse aqui, ó! Esse pato aqui! O que é isso? Por que o coelho tá duro? É um pato? Beleza! Ó, dinossauro, é o seguinte! Pega isso aqui, ó! Pega isso aqui, pega! É um coelho! É um papazinho muito gostoso! Você ganha ele de presente! Não, não, não! Come o coelho! Pode comer! Pode comer! Come! Não come o coelho! Como eu te dei esse presente, agora eu gostaria que você engolisse esse pato aqui e acabasse com ele, porque ele falou de mim! O pato não! Eu não gosto de patos! O pato é amigo! Não! O pato é amigo! O pato é amigo! Pode comer! O pato é amigo! O pato é amigo! Corre, patinho! Mano, esse dinossauro é muito rápido, cara! Tadinho do patinho! Gente, eu me escondi, eu me escondi, gente! Olha a gente que ele corre aqui, um graçado! O pato tá tentando me achar, o patrão, o dinossauro! O dinossauro tá tentando achar, eu me escondi, eu me escondi, tá em cima da árvore! Ô, Piro, você tá comendo grama? Eu tô, tô comendo uma graminha aqui pra ficar bem! Gente, ele tá vindo pra cima da árvore! Você gostaria de uma flor? Eu quero! Toma uma florzinha pra você, de presente! Dinossauro, por favor! Dinossauro, por favor! Dinossauro, por favor! Nossa, eu acho que o dinossauro tá atrás do pato aqui! Tá o pato correndo, mano! Tadinho do patinho! Aí, pegou eu! Gente, me salva! Já era, patinho! Por favor, me salva eu! Virou comida de dinossauro! Gente, eu tô sendo levado embora! O dinossauro, tem ótimas receitas de pato no forno, que eu posso te apresentar! Gente, eu vou virar comida de dinossauro! Um pato assado? Gente, por favor, solta aí, é sério! Não! Por favor! O dinossauro levou, meu irmão! Dinossauro, por favor! Por favor, dinossauro! Eu tenho uma coisa pra lhe oferecer, pra lhe oferecer! Fala! Olha, é só um coelho? Eu não, eu não, eu não! Solta ele! Por favor! Olá, senhora! Você gostaria de comer um coelho? Não, eu sou de comer! Eu quero comer um coelho! Meu Deus do coelho é mais que você, velho! Não, não é não! Gente! Agora a gente tem dois coelhos! Eu tenho uma coisa pra te dizer, sabia que peru é mais gostoso? Senhor dinossauro, eu tenho outro coelho pra você! Peru natalino é mais gostoso, peru natalino! Cadê o dinossauro? Ele tá aqui, ó, segue eu, segue eu! Ô, dinossauro! Dinossauro, vem cá! Sabia que peru natalino é mais gostoso, peru natalino? Eu tô indo pra minha casa! Senhor dinossauro, eu tenho outro coelhinho pra você e você pode ficar com ele se você comer o pato! Aqui, ó! Ô, dinossauro, volta aqui! Esse dinossauro é muito rápido! Cara, eu não consigo chegar no dinossauro, eu só vejo a fumacinha de pendinho vermelho dele! Ai, ai, ai! É que ele tá fedendo! Dinossauro, para de morder! Eu não sou croquete, não! Para com isso! Ô, dinossauro! Você quer um coelhinho? Saia! Não gosto de penas! Saia! Mas você tem penas! Gente do céu! Saia! Gente, me salva! Por favor! Você tem penas! Gente, me salva! Eu não sou chanta, por favor! Eu também vou dar um coelhinho aqui, ó! Outro coelhinho pra você! E tudo que você tem que fazer é só engolir o pato! Gente, o coelhinho tá caindo! Comi tudo, o coelhinho! Gente, ele comeu! Ele comeu o coelho numa bocada só! Pomba, por favor! Pomba, por favor! Diga, diga! Vai você dessa vez passear com o dinossauro! Não, não, muito obrigada! Dinossauro, pode pegar! Pode pegar a pomba! A pomba deixou! Não, não pode pegar, não! A pomba deixou! Pega a pomba! Vai passear com o dinossauro! Isso! Tchau, dinossauro! O dinossauro é o ceninho! Mas o que é isso? O peru, a pomba levou o dinossauro pra passear! Eu acho que levou! Porque, meu Deus do céu, olha! Eu vou levar você pra minha casa! Eita, vai cuidar da pomba! Deixa a pomba lá, né? Mas é que achei de lava! Pelo menos no sonho! Então, é só da lava! Não! É o pássaro! A gente descobriu! Piru, vamos salvar a pomba! Não é ruim se ele levá-la pra lava, porque ela vai ficar lavada! Vamos salvar a pomba! Vai, peru, para de piada, sem graça! Tá bom, tá bom, tá bom! Aqui é a minha cozinha! Olha a minha casa! Só cozinha? Eu não quero ficar perto daqui, não! Vai, peru! Voa, peru! Vamos ver! Peru burro, não sabe voar! É muito quente, eu tô pegando fogo! Eu sou pegado fogo! Eu também não consigo voar, né? Tô perfeito! Resgate chegou! Pomba rosa! Pomba rosa, resgate chegou! Vocês vão ter que se enfiar dentro do vulcão! Vulcão! Como assim no vulcão? Vulcão, tá aqui dentro aí! Eu achei que você tava brincando, Pomba! Eu tô aqui dentro! Não tem nada aqui! O que que aconteceu? Tá pegando fogo em mim? Gente, eu voltei pra aldeia! Gente, o vulcão está ativo! Eu vim até aqui de salvar e você falou que voltou pra aldeia! Meu Deus do céu, Pomba não sabe onde vai! É que eu tenho poder de resistir a magma e transportar onde eu quiser! Meu Deus do céu, vai, peru, volta pra aldeia! Eu tô preso dentro do vulcão, eu não sei voar! Ai, peru, nossa, resgate do peru, calma! Soca! Calma que eu tenho que voltar pra resgatar o peru! Soca! O que que você tá fazendo, dinossauro? Que não? Não vai te bater! Eu voltei pra lava, tá de brincadeira comigo? Papias, deixa o like e se inscreve no canal! Dinossauro, por favor! Eu tenho uma coisa pra você fazer! Vai salvar o peru! Solta a pomba, vai salvar o peru! Vai, dinossauro! Eu sou um peru e eu estou preso dentro do vulcão! Por onde eu saio? Dinossauro, solta a pomba, solta a pomba! Vai salvar o peru, dinossauro! Vai salvar o peru! O dinossauro, vai salvar o peru! Corre, dinossauro! Solve o peru, que o peru tá pegando fogo! Tá gritando glu-glu-glu-glu! Tá gritando dentro do foro, no peru! Dentro do vulcão! Eu tô ficando cozido! Tadinho do peru! Gente, a lava criou vida! Ela tem um bico! Socorro, a lava me pegou! Poder! Pomba, pomba, pulha pra salvar o peru! Vai, pomba! Pula lá! Não pula não, já caiu lá dentro! Pula lá pra salvar o peru! É sua vez! O dinossauro vai salvar o peru! O dinossauro me teletransportou! Você vai sim! Não, não vou não! Você vai! Me não vai sair! Vai agora! Me larga, seu pato! Gente, então... Você quer que eu te largue? Então eu vou largar! Gente, eu tô na vila, seus peidonreiros! Sua pomba, peidonreira! Seu pato, peidão! Pomba, voa a pomba! Ele não tá aqui, não! Ele falou aqui que não tá na vila aqui, não! Gente, eu fui salvo! Você vai me deixar aqui! Vai, pomba, vai embora! Pato, me salva! Eu tô na vila! Nossa vermelha do TV, men! Se vira que eu já fui embora, pomba! Se teletransportar! Vim! O quê? Ele teletransportou! Eu vou voar! Ele voltou! Eu tô voando, eu tô voando, eu tô voando! Eu fui salvo pelo guardião do vulcão! Eu mesmo, guardião do vulcão! Você não é guardião do vulcão, guarda nenhuma! Você só dá problema, ô! Então, deixa eu falar um negócio! Eu já volto ali, eu vou na minha casinha que eu vou resolver um negócio lá, tá bom? Tá bom! Tá bom! Gente, esse guardião do vulcão é muito legal! Gente, ele sumiu, gente! Eu tô tentando voltar pra aldeia, gente! Eu não sei onde é que fica a aldeia, eu tô partindo! Trouxe uma carninha! Alguém quer uma carninha? Carninha? Eu gosto de carninha, eu vou comer uma carninha! É uma carninha gigantesca do vulcão! Eu quero carninha! Eita, rapaziada! Ô, Pio, devida a carninha aí, por favor! Eu vou pegar mais uma! Mas onde é que você deixou a carninha? Aqui! Ô, dinossauro, volta aqui! Volta aqui atrás, 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 atrás! Aqui! Cadê a carninha? Cadê a carninha? Cadê a carninha? Olha pra cima! Olha a carninha aqui, ó! Hum, eu tô pegando fogo! Gente, traz carninha pra mim, o churras tá aí, não tá aqui, não? Não, eu vou comer tudo sozinho! Eu vou devorar! Eu vou devorar tudo, meu! Muito bom! Gostei! Opa, tem churras aí? Tem, dupei! Opa, obrigado! Fui, obrigado pelo churras! Aê, seu piru feio, eu também tenho churras! Eu não sou feio, não! Eu sou um piru lindo! Olha pra mim! Piru feio... Ih, eu acho que eu vou mudar de cor! Hum, comi o churras! Tentou roubar meus churras, né, piru? Eu vi, hein? Eu? Eu nunca falei isso! Hum, gente, olha o tamanho da carne que eu tenho aqui, ó! Ó, ó! Deixa eu ver, dropa ela aí pra ver! Dropa aí, dropa aí pra gente ver! Não, eu vou comer tudo sozinho! Não, tudo bem, você pode comer, não vai pegar, não! Fica tranquila! Não, eu vou comer! Não, peraí, deixa eu te falar um negócio! Se você dropar lá no chão, ela vai pegar tempero! Vai ficar mais gostosa! Não, eu gosto de te pegar lá pura... Você não curte uns temperos natural, não? Não, vou comer! Não, 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 não! Comei tudo! Nossa, esse piru não tá de brincadeira, não, viu? Come tudo! Nem fui eu, cara! A pomba engoliu o bifão! A pomba engoliu até o osso, engasgou com o osso aqui! Gente, o guardião do vulcão se tornou o guardião dos céus! Guardião dos céus, por favor, leva eu pra passear! Guardião dos céus, apresente o céu para o pato, engula ele! Vou passear, gente! Agora você vai conhecer minha casa! Ô, pato azul! Gente, ele teleportou de novo! Ô, pato azul, vamos fazer um acordo! Cadê ele? Ó, muito obrigado! Agora eu tenho paraíso! Ô, dinossauro azul! Gente, que legal, tô feliz! Cadê o dinossauro? Dinossauro! Vamos fazer um acordo? Que legal, tô dormindo, hein? Tô dormindo, hein? Tô dormindo aqui! Você já pegou todo mundo, menos o peru! Tô dormindo aqui, hein, gente! Tá na hora de caçar o peru! Vai atrás! Não, 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 não! Ô, dinossauro, por favor! Tô dormindo, hein, gente! Tô dormindo! Ô, dinossauro! Ih, ele bateu na madeira! Ih, ele morreu! Acho que eu vou ter que levar ele pro hospital! Ele morreu? Cadê ele? Leva ele pro hospital! Gente, eu tô dormindo, hein? Tô dormindo, hein? Tá dormindo no quentinho? Não, eu tô dormindo no céu! Onde é que você tá? Tô no céu! Como é que eu vou pra ir? Não tem que vir pra cá, você fica longe! Ah, por quê? Deixa eu ver! Porque eu... Eu bonito! Socorro! Ah, mas eu queria te ver! Me ajuda! Ele quebrou uma das asinhas! Deixa eu pegar o... Ai, minhas asinhas! Tadinho do peru! Deixa eu consertar aqui! Como eu sofro! Eu tô sozinha na aldeia! Não tem mais ninguém aqui! Aí, pode vir! Gente, eu estou consertado! Deixa eu te transportar! Opa! Ô, senhor, como que a gente veio parar aqui mesmo? Eu só lembro que tinha um dinossauro azul guardião dos céus me perseguindo! Inclusive, ele parecia muito com você! Ele era azul! Eu acho que era ele mesmo! Vem aqui! Socorro! Oi, dinossauro azul! Vem aqui! Vou te mostrar minha casinha! Ai, gente do céu! Eu escapei! Eita! Sua casa é aqui? É! Olha o que tem aqui! Ô, pato! Ai, não! Acorda! Acorda! Falta só mais um! Acorda, pato! Acorda, pato! Pato, 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 pato! Tá dormindo? Onde vocês estão? Eu encontrei a fábrica de comida! Onde que fica? Ai, meu Deus do céu! Como sou o guardião dos céus? Pato, a água tá gelada! Eu vou pra minha casinha e vou te mostrar ela, ok? Guardião dos céus, vamos levar comida pra rapaziada! Lá já tem comida! Então bora! A comida é o quê? O pato? Cadê o pato? Vem cá, pato! Não, não! Que pato o quê? Pode ser! Pode ser! Gente, eu virei um filhotinho do guardião dos céus agora! Que lugar lindo, maravilhoso! Então, como eu posso explicar? A comida aqui é um pouco estranha! É o pato, né? É o peru, peru! É o peru, não! O peru! Você tá maluco, a pomba! Tá ficando doida! As duas comidas principais aqui são os cristais de gelo! Gelo? Lamei gelo? Que nojo, lambei gelo! Não, mas tem outro gosto que você vai amar! É o seu gosto preferido! Da sua comida preferida! Ah, vai ser o cristal, você lambeu o cristal, fica! Gente! Que é com gosto? Não, é! Você fica! Ah, tá bom, deixa eu... Só que por algum tempo! Deixa eu ver aqui! Eu preciso não ser sincero com vocês! Calma, vou dar uma lambida! Ó, vou lamber! Grandou a língua! Só corre ele! Não, mas não é de gelo! É um cristal feito sem gelo que desgurda! Ele é desgurda! Nossa! Tá bom, deixa eu estar com a minha magia pra desgurda! Nossa! Que fedor! Gente, alguém peidou aqui! Foi o dinossauro azul! Dinossauro peidou! Que horror! Agora a segunda comida é essa daqui, essa lanterna aqui. Lanterna? É uma lanterna barra comida! Uh, lanterna! Sanduíche de lanterna, gostoso! Deixa eu ver! Ó, guardião, você come só isso aqui? Ela é tipo um doce! É gostoso! Gente, por que que essa árvore é transparente? Árvores são transparentes! É super bom! Não! É esse negocinho aqui, ó! É esse negocinho aqui em cima, ó! Essa luzinha de comer! Eu tava comendo pedra! Ah, então você acha a pedra bom? Ah, eu achei bom! Ô, Peru, o que acontece se eu fizer isso aqui, ó? É que tudo aqui é combustível, menos a grama! O que você vai fazer, maluco? Só que o chão branco também é de comer! Você tá ficando louco? Gente! Opa! É, vocês entenderam! Saúde! Não! Eu quis dizer que o Pato, ele caiu! Agora eu vou para a minha real casa! O Pato caiu? Ele caiu do céu, gente! Essa aqui só é a parte de fora da minha casa! Agora eu vou para a minha casa real! Eu tô aí, o Patinho! Eu não gosto de você! Só vai eu, o Piru! Ai, Piru, não! Cadê vocês? Ai, gente! Cadê você, Pato? Gente, eu peguei o Pato aqui! Gente, é um rato! Oi, seus fofinhos! A gente veio aqui de novo na vida de pássaros! E eu sou o dono do vulcão! Pois é, gente! Ô, Dudu, eu tô meio assustado com o Rafa, sabe? Porque faz só um dia que a gente fez o vídeo da família de pássaros! E agora... A Águia tá muito OP! Aham! Ele dominou um vulcão! Ele é um pássaro gigantesco! Rafinha, você já comprou até uma águia, né? Águia suprema nascendo! Gente, dá pra morrer entrando dentro do... Olha o tamanho da águia que o Rafinha tem, galera! Eu quero ver! Cadê você? Espera! Você criou uma águia azul colhida, fofeio! Aham! Deve tá muito linda, gente! Ó, gente, vocês querem ver um pássaro que é muito legal? Quero! Olha o tanto de pássaro que o Rafa desbloqueou, galera! Meu Deus! Nossa, mãe! Daqui a pouco o Rafa vai desbloquear o último pássaro do jogo! O pássaro esqueleto! Espera! Você tem até o pica-pau! Aham! Ele tem! Olha como que é o pavão! Nossa! Que legal! Eu fiquei apavão-rado! Ah, não! Foi bom, Rafinha! Não foi? Não! Ficou bom! Ficou bom! Ó, Dudu! Você tem que falar que ficou boa a piada, Dudu! Ficou ótima! Maravilhosa! Ah, o pavão é uma ave terrestre! Ele até voa, tá vendo? Mas ele voa super baixo e já para! Porque é como se fosse um pulo que ele deu! Ele não é igual os pássaros que voam lá no céu super alto! Nossa, eu nunca vi um pavão voar quando eu fui no zoológico! Imagina que legal! Se a gente vesse, ia ser muito top! Ia ser muito da hora! Oi, pavão! Eu sou uma arara! Ah, o Dudu conseguiu achar o Rafa! Boa! O Dudu tá bonitinho também, de arara! E isso aí no chão? É um bichinho que dá pra comer? Olha aí, dá mesmo! É um ratinho! Ô, Dudu! Vira um animal pequeno! Que eu vou virar um grande! Vira águia, Rafa! Eu quero muito ver a águia voando por aí! A águia é um pássaro muito poderoso! Meu Deus do céu! As águias são gigantescas e super rápidas! Muito fortes! Tinha uma visão muito boa! Oi, senhor! Você pode ter calma comigo, né? Eu sou o... Ei, aceita isso! Uma ararinha pequenininha! Ai, que bobinho! Olha que legal! Vai, passeia! O Dudu vai passear com o Rafinha! Dá pra subir super alto com essa águia? Dá! Será que ela chega até o sol? Não, é um sol muito longe! É, nada chega até o sol, né, Rafa? É! Queimaria muito antes de chegar lá! Não tem como, não! Mas olha só, gente! Ela tá até nas nuvens! Naquela ilha flutuante! Ah, olha a verdade! É em cima! Que legal! Ô, fofinhas, vocês apoiaram um montãozãozão! Aquele último vídeo do Rafinha, que foi aqui na Vida de Pássaros em Família! E a gente gostaria de pedir pra vocês darem o mesmo apoio pra gente conseguir chegar a 10 mil likes fofinhos! Eu sei que é muita coisa, mas cada um deixa um e a gente chega rapidinho! E quem é novo no canal, se inscreve! Já, já o Rafinha chega a 600 mil inscritos graças a vocês! E eu só acho que o Rafinha vai me passar, né, Dudu? Eu também acho! Porque tem um montão de fofinho novo chegando aqui no canal do Rafinha! Eu estou crescendo, fofinho! O Biano tá com 590 mil inscritos! O Rafinha, 536 mil! O canal do Rafinha foi criado depois, né? Então, por isso que tem menos! É! Eu acho que ele vai me passar, Dudu! Quer ver um lugar super legal? Uhum! Chegamos! Cara, que lugar é esse? Uau, que legal! Tem um baú aqui, ó! Eu sou o tesouro! Na verdade, eu sou o rei! Abre o tesouro! Olha que legal! O Rafinha tá na cadeira do rei! Super! Abre o tesouro de longe! Me traga comida! O que você quer? Eu quero banana! Banana é muito difícil de conseguir, mas eu vou dar meu máximo! Mas já tem aqui! Não, calma! Eu estou indo pegar banana na mais bela floresta! Que existe! Por favor, senhor, espere! Tá bom! Senhor, pode ser maçãs? Pode! Eu estou chegando, meu senhor! Aqui está sua maçã! Tá mais bela a árvore que existe! Deixa eu ver se ela é boa! Se não ser, eu vou te comer! Om! 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 E aí, ela é boa? Muito boa! Não vou te comer! Agora, eu vou fazer uma transformação suprema! Eu acho que você vai ficar com medo de mim! Sabe por quê? Por quê, senhor? Eu vou virar uma coisa muito assustadora! Ah, não, Dudu! É melhor você se esconder, Dudu! Porque se for o que eu estou pensando, vai dar problema, Dudu! Dudu, beteiro, aconteça o que acontecer! Se esconda, fique em silêncio e nunca mais saia de onde estiver! Era tudo mentira! Agora, eu sou o novo rei desse lugar! Peraí, você não tá fazendo isso, Dudu! Não faz isso, Dudu! Não vai dar certo! Dudu, olha na janela! Não! Calma, senhor! Eu sou o rei! Eu estava brincando de ser o rei! Dudu, toma cuidado! Ela é uma ave esqueleto! Agora, eu vou te comer! Não, corre! Foge, ararinha, foge! Gente, o Rafinha acabou de comprar o último pássaro do jogo, que custa 3 mil penas! Calma, senhor! Eu irei me morrer! Que legal! Vem aqui! Nossa, o Rafinha é muito mais rápido do que você, Dudu! Não tem como você escapar dele! Mas eu vou entrar em um lugar que ele não consegue entrar! Tá, mas você vai morrer aí dentro, porque é uma comédia abelha, não é? Cara, por que que a comédia abelha tem uma portinha? Entrei aqui dentro! É um ninho de passarinho, parecido com coméia! Não, eu acho que eu vou ir lá fora pegar uma comidinha! Eu acho que você vai lá fora pra virar uma comidinha, Dudu! Olé! Vai, Rafa, pega ele! Pega ele, Rafa, agora é a hora! Espera! Não! Meu Deus! Ele pega mesmo! Dá pra comer de verdade? Dá pra comer? Eu não estou machucada! Meu Deus do céu, olha isso! Não! Ele já era! Para de comer! O super pássaro esqueleto gigante acabou com a arara beteiro! E agora o Rafinha achou uma coisa muito legal! Tem três aves que são de Robux! Fênix, crocatrice e grifo! E o Rafinha escolheu comprar fênix! Meu Deus, o Rafinha vai virar uma fênix agora, Rafa! Um, dois, três, e... Tiquei! Boa! Meu Deus, olha o tamanho disso, Rafinha! Bó, o fênix nasceu! Melhor você sair daí, Dudu! Porque tá chegando uma fênix gigantesca! Eu só tô trolando, nem lá eu não tô! Eu vou me esconder, fi! Olha o tamanho disso! Ele nem cabe na cadeira com uma ave tão grande como essa daí, gente! Olha pra isso, meu Deus do céu! Que fofo! Hoje, Rafinha, a gente vem aqui ver os novos pássaros que lançou no Future Family! Isso aí, Rafinha! E nasceu um ovo muito bonitinho aqui na ilha de Magma! O que você acha de você vir aqui ver o que nasceu? Não! Senhor, venha aqui ver o ovo que nasceu, senhor! Tá bom! É aqui na ilha dos vulcões! Você está vendo, senhor? Tô vendo! Eu também sou um ovinho! Olá, senhor! Tudo bem? Fera! Que o ovo é você? Eu sou um ovinho! Você é um ovinho? E eu sou um ovão! Olha só para o meu tamanho! Legal! Ai, Rafa! Eu acho que ele tá quebrando, Rafinha! Eu acho que ele vai nascer! O que vai surgir? Eu também! Olá, senhor! Eu sou uma fênix! Pera! Você também está nascendo? Peraí, senhor! O que você é? Nossa! Você é um pássaro muito pequenininho, senhor! É verdade! Você é um pequenininho! Você parece uma formiga do teu tamanho! Enquanto eu sou uma fênix! Gigante! Pera, Rafa! Rafa! Eu acho que eu tô crescendo! Olá, filhinho! Oi, filhinho! Tudo bem? O que você acha de você subir no meu colinho? Espera! Eu não sou exeio! Eu sou um falso! Nossa! Você tá bem pequenininho, né, amiguinho? Rafa? O que é? Para você, Rafinha! Para onde você foi? Calma! Nasci de novo! No mesmo lugar da máquina? Aqui! Tô voltando! Aqui! Oi, Rafinha! Tudo bem? Você voltou! Nossa! Você tá muito pequeno! Aceita te pegar no bico? Ó! Rafinha! Dessa vez, eu vou ser um personagem muito legal! Como assim? Um personagem muito legal! Que personagem que você vai ser? Katakuri? Sim! Rafa, você é um pássaro novo? Eu sou o Katakuri! É! Mas Katakuri se escreve com cá, Rafa! Como que você virou o Katakuri, Romy? Você vai começar a me atacar com ataque de massa agora? Quê? É verdade? Usuário da Tog! Uou! Como que você virou o Katakuri? Eu só comi uma frutinha que eu achei por aí! É, é, é! Tá bom então, né? Ainda não liberei nenhum ataque! Só o jab de misto! Que poder é esse? É o Z! Então usa esse teu Z aí pra gente ver! Tá bom! Aonde que foi? Ah, foi lá pra gente no trailer! Ah, entendi! Você está com fome? Não! Ah, então o que eu posso fazer para o senhor? Ah, me dá uma carne! Ah, tá bom! Eu vou por... Ué, mas você não está com fome? Não, eu só quero comer! Tá, eu vou crescer! Quê? Você vai crescer? Ah, eu quero muito ver isso! Olha só, ele está crescendo! Ah, e agora? Rafa, esse é o pássaro novo? Não! Você está fingindo que eu sou o Katakuri? Meu pai amado, Rafinha! Você é muito pequenininho, amorzinho! Eu acho que esse é um dos pássaros mais pequenos que tem no jogo! Caraca, daí não precisa humilhar, né? Não, não é humilhar! Ó, Rafa, eu vou virar um outro pássaro agora! Agora eu quero virar... Ah, eu queria virar um falcão, só que precisa mais cinco penas pra mim conseguir zoquear ele! Eu vou fazer as partes humanas do Katakuri! Eu vou virar um noitejar! Você não vai noitejar pra mim, né? Como assim? Você não vai deixar de noite... Noitejar, noitecer! Isso era pra ser uma piada? O que é que é, Rafa? Laboratório de Flosse? É só um negócio novo de se teleportar! Que legal, Rafa! E aqui dá pra gente descobrir esse código pra usar nessa porta? É fácil usar o código! Qual que é o código? Tá, não sei não! Ué! Tá, vamos tentar 3, 2, 1, 5! Ah, Rafa, eu sou muito bom em acertar códigos! Então o código é 5, 2, 6, 1! Tá, não era esse código! Essa aqui foi mais perto que eu consegui fazer! Cadê tu? Aonde você tá, fofinho? Eu tô aqui no lugar dos fósseis que eu te falei! Qual que é a senha, Rafa? Você lembra quais são os dígitos? Agora que eu lembrei! Deixa eu ver aqui! Ah, tem aí! Aonde, Katakuri? Tá, eu vou pegar a senha, tá? Nossa, que legal, Rafa! Onde que fica? Você sabe onde encontra? Ah, então deixa eu te dar pra procurar! Boa! Qual que é? Não, achei não! Ô, Rafa, como que era essa senha mais ou menos? Ela ficava em um papel? Onde que ela ficava? Ela ficava perto de uma pedra, em um papel! O papel era grande? Qual que era o tamanho do papel? Meio do meu tamanho! Não quebra! Deixa eu usar meu gem de míssil! Vai! Puf! Não, não foi! Rafa, eu tenho uma minhoca! Você quer uma minhoca? Eu quero! Eu vou matar ela e vai me dar maestria! Rafa, você tá jogando Blocks Ruids ou você tá jogando Feater Family? Puf! Ai, consegui maestria! Consegui o rio da pastelaria! O pelho! Hum, V2 agora! Vai! Puf! Você tá jogando Blocks Ruids? Tá, deixa eu usar meu gem de míssil! Puf! Rio da pastelaria! Puf! Cara, você lembra todos os nomes dos ataques, Rafa? Tá de hack? Agora, eu não lembro muito bem o nome dele, mas eu acho que é giratória perfurante! Ah! Deixa eu usar aqui, aqui e... Usei! Bom! Meu amigo, tá, você tá quebrando tudo! E eu não pra pastelaria! Já vi de míssil! Puf! Rafa! O quê? Encontrei o código! O código é 6066! 6066! 66! Foi! Aí, deu certo! Tá, mas o que que tem aqui dentro? Nossa, olha tudo isso, Rafa! São tipos de pássaros que tão aqui, fofinho! Ô, Rafa, cadê uns pássaros novos falando nisso? Eu vou se transformar em um deles! Beleza! Olha! Esse lugar é muito legal! Ai! 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 O que foi, Rafa? Ai! Para, moça! Vou sair daqui! Sério isso? Você não tava tomando porrada no cara da picareta? Sim! Eu tô fazendo um quiz desse daqui, ó! Você já se transformou, Rafa? Deixa eu escolher um usuário! Beleza! Dragon! Rafa, você vai ser um usuário da Dragon! Sim! E eu vou ser um usuário da Buda! Mas você já tem o permanente! É... Tá bem! Rafa, cadê você com os pássaros novos, fofinho? Eu tô se transformando aqui, né? Vou ser, fofinho? Vou ser! Mas eu tenho aquela transformação! Por enquanto, eu só tenho um ataque! Onda de calor! Pum! Meu! Eu acho que eu desci uma árvore! Senhor, você pode vir aqui, por favor? Aonde? Dentro do laboratório? Tá bom! Isso! Por que você tá com a sua voz? Não é que eu sou pequenininho mesmo! É de você! Ah, eu tô aqui dentro do laboratório, senhor! Tá bom! Ô, meu Deus do céu! Que coisa fofa! Você é um pássaro muito lindo! Você é usuário da Dragon? Sou! Ah, então você é muito forte! Onda de calor! Eu quero estar com você! Ei! Não, não, não! Calma! Mano, o que que tá fazendo esse barulho? É esse bicho aí, Rafa! Tô clicando nesse botão e eles tão fazendo barulho! Ó, quanto mais você clica nesses botões, mais barulho eles fazem! Caraca, que legal, Rafa! Minha espécie! Grande Elk! Nossa, é tua espécie mesmo, Rafa! Que da hora! Quais mais monstros... Quais mais passarinhos são novos aqui, Rafa? Ah... Ah, você já se transformou no O-O, que é o que a gente já tinha pegado! Agora pega esse sapeonis, Rafa, pra mostrar pra galera! Eu não consigo nenhum poder além do mundo de calor! Ah, meu pai amado! Nossa, sério isso! Você não tá jogando Bloxfruits! Você tá jogando Feater Family, rapaz! Meu amigo! Tá, agora ele desbloqueou novos poderes, não é? Olá, senhor, tudo bem? Deixa eu mostrar um dos ossos... Garra Flammejante! Pum! Uou! Nossa, que legal esse seu super poder, senhor! Tá, mas agora eu vou virar um Super Fênix! Tá bom! Enquanto isso, você pode virar o Gasperornis! Eu acho que é assim que se chama! Ah, você se transformou! Rafinha, é o Fênix que eu acabei de chegar aqui! Tô chegando! Você está chegando, senhor? Eu tô esperando você aqui dentro, respondendo aos quizzes! Olá, senhor! O que você é dessa vez? Ah, você virou uma Fênix! Eu disse pra você virar um novo pássaro! Mas essa é a minha transformação do dragão! Ah, que legal! Essa é a transformação final! E qual ataque que você desbloqueou, senhor? Todos agora! Usa um deles aí pra mim ver! Onda de calor! Uuuuup! Não, eu sei fazer um poder bem melhor do que esse! Onda de calor! Ah, na verdade, esse que é o Onda de calor! Tá, agora eu acho que você já pode se transformar no Sapiens, novo pássaro aqui dentro do jogo! Pra que a gente veja ele, não é? É! Vamos lá! Eu vou escolher meu usuário! Rumble! Rumble? Ok! Ok, vou se transformar! Eu vou ser pequeno! Você vai ser pequeno, senhor? Cadê você, Rafinha? Oi! Oi, Rafinha! Tudo bem? Oh, que fofinho que você é, usuário da Rumble! Meu, você é muito bonitinho! Ai, pequenininho! Ai, pequenininho! Vem aqui, coisa linda! Ai, como você é pequenininho mesmo! Pequenininho, vem aqui! Parte, fuja de mim! Não! Ah, você é um usuário da Rumble muito fraco! Eu sou um usuário da Dragon! Eu duvido você lutar contra mim! Olha só o meu poder! Raio! Não, 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 não! Calma aí! Não, pau gigante! Pula! Não! Pula! É, é, é... Eu acho que ele até acabou comigo e até acabou com o vídeo de tanta força! Ah! O que ele apareceu? O meu filho, ele desapareceu! Só que eu não consigo achar ele em lugar nenhum! Ó, ele não tá nessa casinha! Nem naquela outra! Já procurei aqui! Só que o único lugar que eu não procurei é aqui no celeiro! Ó, aqui eu sei que não tá nem aqui! Eu tô aqui há muito tempo sozinho, sem o papai! Eu vou chorar de tristeza! Porque eu queria estar com a minha família! Eu tô com fome, tô cansado! Cansado! Espera! Vinho? Papai! Papai? Papai! Você tava aqui esse tempo todo? Ou você não tava? Eu tava te procurando! Tava? Mas eu caí de lá de cima e pensei que o papai ia voltar, mas eu acho que você não viu eu caindo! Não, não vi! Eu não consigo subir aí, papai! É muito alto! Espera, vem aqui! Eu consigo só assim! Você me leva, papai? Leva, papai! Isso! Hum, ratinho, eu vou... Posso comer esse, pai? Pode! Eu vou comer tudinho! Você quer um pedaço? Não pedido, não! Vou comer, então! Ai, que gostoso esse papai! Come esse aqui, faz bom pra saúde! Esse é bom? Aham! Hum, sementinha! Sementinha é bom também, gostei! Eu vou comer todas essas sementes até acabar tudo! Mas olha o tamanho do pacote! É, é um pacote meio gigante mesmo! Ô, papai, eu vou voar, tá bom? Dessa vez eu vou conseguir! Confia que eu consigo! Eu vou voar! Não dá, papai? Por que que eu não consigo passar aqui, pai? Isso é vidro! Vidro? Sim! Ah, eu não gosto de vidro! Eu vou pular pro lado de cá, então! Espera, filhinho! Já volto! Eu vou pegar um presente! Tá bom! Um presente é bom! Eu vou voar enquanto isso! Eu posso voar! Ai, 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 papai, eu caí lá embaixo de novo! Ah, não, filho! Eu machuquei! Ai, minha perninha, papai, eu machuquei! A próxima vez que você fazer isso, você vai ficar de castigo! Não deixa eu de castigo, pai! Eu consigo fazer coisas incríveis! Olha, eu vou subir lá em cima agora! Eu tô subindo tudo! Olha onde que eu tô! O papai vai ficar orgulhoso! Olha aqui fora, pai! Onde eu consegui subir! Ó, eu consegui vir até aqui! Você tá orgulhoso de mim? Eu tô! É! O que que é isso, papai? Você tá maluco? Esse bicho é maior que eu! Ele vai comer eu, papai! Não, ele tá muito! Pera! Eu peguei esse bicho no meu bico! Eu vou comer? Posso? Pode! Nossa, eu consegui comer o bicho dez vezes maior que eu! Nossa, filho! Tu tá ganhando? Eu tô ficando grandão, né, papai? E agora? Pra onde que a gente vai? Vamos lá no médico, porque você machucou sua perninha! Não precisa! Olha o que eu ainda sei fazer, ó! Uau! Ai, minha perninha tá doendo! Tá bom, papai! Vamos lá! Mas ele não vai dar injeção não, né? Ah, a gente vai ver isso! Não, não, não! Não pode dar injeção, porque dói muito! Mas se precisar, tem que tomar, ué! Ah, faz sentido, papai! A gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Aqui, deixa eu ver seu corpinho! Tá, você... Pode ver! É esse passarinho aqui, né? Ó, os ossinhos estão tudo bem! Ai, que bom que não quebrou! A asinha também! Ufa! Espera, deixa eu ver os medicamentos aqui, pra ver o que que tem aqui! Filhinho, fica aí! Eu vou ver lá na outra sala! Deixa eu ver aqui, cada medicamento! Ô, pai, eu achei uma poção! Vou tomar tudinho! Não, 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 não! Eu vou pegar o remédio aqui pra você! Não precisa, papai! Já tô tomando tudo aqui que eu tô vendo! É... Filho, só me diz uma coisa! Qual que é a cor dessa poção? Eu tomei de todas! Eu tomei essa de molango, ó! Ah, tomei tudinho! Não é morango! E eu tomei a de maçã verde também, papai! Não! Esses dois eram veneno! Veneno? Sim! Não, 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 não! E agora, papai, e agora, e agora? Ó, come essa bomba aqui! Vai te ajudar! Socorro, socorro! Socorro, socorro! Come isso aqui, vai te ajudar! Você vai ficar tudo bem! Esse vai ajudar? Então eu vou comer! Ah, eu acho que eu tô pegando fogo! Ah! Ah, socorro, papai, socorro! Deixa eu desligar a luz! É a luz que eu tô fazendo? Ai, 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 espera! Era a luz? O que que é aquilo ali, papai? Outra po... Outro chuquinho de maçã verde? Não! Outro chuquinho de molango? Hum, por que que o papai não me oferece essas coisas? Acho que ele quer tomar tudo sozinho! Filho, se eu falar isso, você não vai acreditar! O que, papai? Essa poção não é muito boa, não! Tá, eu vou embora daqui, tá bom? É, você não vai sem mim, não! Então vamos juntos, por favor! Leva eu na cacunda, por favor! Eu tô cansado de ficar pulando, voando o tempo todo! Mas nem voar você tá? É, eu tava tentando, né, papai? Aqui! Parquinho! Eu quero parquinho! Aqui não tem nenhum perigo! Tá, então me leva pro parquinho! Aqui não, aqui não tem nada! E aquele tudo colorido ali, ó! Que tem cogumelo gigante, coisa colorida! Eu gosto de coisa colorida, papai! Aqui, ó! Isso! Tá, mas aqui é a casinha, papai! Tô preso aqui! Você não vai me deixar preso aqui dentro, vai? Não! Eu quero brincar! Aqui, ó! Aê, eu vou brincar aqui em cima agora! Aí eu brinco de voar! Aqui é pra você aprender a voar, tá? Tá bom, eu vou voar! Ai, eu me machuquei! Eu tô aprendendo a nadar! Que bonito, filho! Ô, filhinho, eu vou marcar nosso Spawpoint! Que cor que pode ser o ninho? Eu quero azul, da cor do papai! Tá bom! Ah, eu vou dormir aqui, papai! Tá bom! Tem um bom soninho! Ah, que soninho que eu tô! Eu também vou dormir um pouquinho! Bom dia, papai! Bom dia, bom dia, bom dia! Já tá na hora de acordar! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Acorda, acorda, acorda! Ô, filhinho, já volta! Vou ir lá no trabalho, tá? Se comporta! Ó, aqui tem aguinha e aqui tem semente, tá? Só pra mim não se queira! Ah, eu quero tudo isso! Tá bom! Vai com Deus, papai! Bom trabalho! Tá bom! Meu papai é muito legal! Ele deixa comidinha, aguinha e daí vai trabalhar pra sustentar a gente! Eu gosto muito dele! Eu vou comer bastante pra ficar com a barriguinha gigante! Aí o papai vai ficar orgulhoso de mim! Filho! Filho! Eu só quero entrar em nenhum lugar queimante! Papai, não! Ai! Ai! Cadê você? Ai! Aqui tem camada! Não, não, não! Cadê meu papai? Papai, eu não consigo te ver! Não, fala que o meu papai não tá machucado, por favor! Pra onde você foi, papai? Filhinho! Agora eu virei um pássaro diferente! Como assim, papai? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo! Eu tô procurando você! Você tava se queimando! Eu devo ficar preocupado ou não? Sim, né, filho? Ah, mas cadê você? Eu vou aparecer daqui a pouquinho! Filhinho, agora eu se transformei! Papai, se transformou como assim? Oi, filhinho! Pera, espera! O que é isso, pai? Você parece uma nave espacial! Eu sou o pássaro-nave! Pássaro-nave? Sim! Ninguém pode ser pássaro-nave! Mas eu posso! Você tá dançando? Papai, você tá dançando! Você tá maluco? Ai, eu morri depois dessa, papai! E o papai não quer me levar! Eu tô tão cansado! E ele não me leva pra passear! Ufa! Filhinho, o que você quer ir? Ah, me leva pra algum lugar novo! Eu quero explorar o mundo! Conhecer coisas novas! Tá bom, deixa eu te levar pra um lugar bem confortável pra você dormir bem confortável! Isso é bom, porque eu tô com muito soninho! Ali é o Castelo das Aves! Uou, que legal! Castelo das Aves, com certeza, é um lugar muito especial! É, aqui ó, uma caminha bem gostosinha! Ai, que gostoso! Pronto, descansei! Agora eu vou brincar! Aqui tem um baú gigante! Desculpa, eu acertei! Ai, não! Me tira daqui, papai! Socorro! Não me fecha aqui, por favor! Eu vou ficar apavorado! Não faz isso, papai! Você não vai fazer não, né? Não! Socorro! Eu não consigo pular até lá em cima, é muito alto! Socorro! Tá bom, filho, vou te tirar daí! Ufa! Nossa, que desesperado que eu tava de estar lá! Espera aí! Eu agora sou o rei do pedaço! E todos vão ter que me obedecer! Se eu falar, obedeçam! Ou então eu acabo com vocês! Oh! Ah! 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 Você ouviu esse barulho, pai? Mas fui eu! Foi você! Você é muito fofo pra ser um bichão desse, assustador! Vem, come essas bagas! Qual baga? Aonde que tem comidinha? É a fruta lendária! Espera! Pai, eu tô sentindo algo diferente aqui! Eu comi essa fruta e parece que eu tô mais forte! Espera! Eu acho que eu também tô mais forte! Papai! O que tá acontecendo comigo aqui? Eu estou mais forte agora! Eu virei adulto! Eu preciso mostrar isso pro meu papai! Eu virei adulto e agora sem voar! Pai, cadê você? Espera, que eu também comi aquela fruta e fiquei forte! Isso é muito legal! Onde que você tá, filho? Como eu posso explicar pra você? Tem uma casa, tem um celeiro na frente da casa e tem outras casas! E tem uma casa que tem um sino! Vou tocar o sino pra você me achar! Eu estava aqui em cima, filho! Você já me achou! Aham! E agora, papai, que eu sei voar, a gente pode ir até onde? Até a lua? É, não, filho! Só que tem outro lugar que é tipo a lua! Lá em cima, ó, existe um lugar que se chama Skylands! Só que por esse processo pra gente chegar até lá, eu vou ter que usar meu super poder de ataque rápido! Sério? Que poder é esse? Sim! Ó, olha aqui o meu poder ataque rápido! Ô, filho! Como você já é bem fortinho, você vai ter que aprender uma coisa! Por quê? Você vai aprender a teleportar o lugar onde você quer! Você pensa no lugar que você quer e teleporta! Tá bom, eu vou pensar aqui! Pera aí! Eu quero ir para Skylands! Espera, que lugar é esse? A Skylands! Esse pássaro gigante, quem que é? O que? Você virou esse pássaro gigantesco! Aham! E ainda tem uma transformação bem mais grande! Mais do que essa? Aham, eu vou te mostrar! Nossa, mas você vai ficar muito grande! Toma cuidado pra não pisar em mim, tá bom? Tá bom! Filhinho, vou ir até você! Teleporte! Que? Olha o teu tamanho! Eu acho que eu tô com um pouco de medo, eu vou sair voando daqui! Socorro! O meu papai virou um monstro! Socorro! Você não vai me atacar não, né pai? Não, não vou, filhinho! O meu papai tá gigantesco! Eu nem sei como que eu vou me acostumar com isso! Você pode me levar pra passear super alto até a lua? Ah, filho, isso vai ser muito trabalhoso! Vai demorar uma hora! Sério? Tá, então só me leva pra passear, vai ser legal! Tá bom, você quer ir naquelas ilhas? Pode ser! Vem aqui, deixa eu te carregar! Bora, papai! Não aperta muito o bico, hein? Tá bom! Oi, seu fofinho! Olha onde que eu tô indo! Aonde que você tá indo, fofinho? O Rafinha tá indo muito alto, Dudu! Eu só quero ver, eu só quero me transformar primeiro! Calma aí! Eu não sou um passarinho igual vocês! Eu sou um outro tipo de passarinho! Eu sou um pinguim! Ué, pinguim não é passarinho? Ai, meu Deus do céu! Agora há pouco! Ele era um pássaro que tava lá no céu! Agora você é um ovinho, Rafa! Ovo extremamente raro de encontrar e apareceu! Ele apareceu nas ilhas do vulcão! Vamos pra lá! A gente precisa encontrar ele, Dudu! Olha ali! Ele tá ali, ó! Não cai no vulcão! Ele vai cair, não! Ele vai pegar fogo! Nossa, ele tem resistência pra aguentar no vulcão! Oh, meu Deus do céu! Olha aqui, ó! Vou colocar ele em um lugar, mãe! Ele é um dos ovos e pássaros mais fortes do mundo e tem todos os poderes e é muito resistente! Nós levamos muita sorte de encontrar ele, Dudu! Vamos cuidar dele com muito carinho pra ver se vai nascer! Mas ele nasce super rápido! Ainda bem! Então a gente levou mais sorte ainda! Pera, Dudu, para! Lá! Dudu! Tá nascendo! Olha só, nasceu um bebê fênix! Chegou a hora! É um bebê fênix branco? Ai, que fofinho que ele é! Ele é muito lindo! Olha só! Ô, tia, ô, 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 tia! Ô, tia, ô, ô, tia! Eu vou te levar pra um lugar bem legal porque eu sou um pinguim! Ou seja, eu posso nadar! Eu vou te levar em um lugar! Ô, Dudu! Sabia que aquele dragão também consegue nadar super rápido? Sério? Olha só, eu vou te levar para um lugar super... É, na verdade você não é um pinguim, Dudu! Você é papai! Você é o papai dele porque você achou ele, cuidou, deu carinho! Daí ele nasceu! Agora o Rafinha tem que falar assim pro Dudu! Papai! Papai! Ô, meu Deus! Ô, meu Deus! Que fofo! A minha bugou! Eu sou o cavalinho, o pinguim! Peraí, gente! Gente, até agora há pouco! O Dudu tava carregando o Rafinha! Agora o Rafinha tá carregando o Dudu, é isso? Não, eu tô carregando o Rafinha! Ah, você tá carregando ele nas costas? Sim! Que engraçado! Agora é na cacunda do papai, Rafa! Aham! Olha só, agora eu vou nadar embaixo da água! Quer ver? Nossa, que lento! É bem mais rápido que muitos outros peixes! Mostra o Cocatrice, Rafinha, pra gente ver como que ele nada! Tá, eu vou virar ele! Nossa, ele parece um frangão, gente! Não fala do meu Cocatrice dinossauro! Dudu, eu tô apartado na selva! É vulcão, amor, gente! Vulcão! Eu tô apartado em vulcão! Cadê você? Isso, segue reto! Olha o tamanho dele, gente! Vai, entra dentro da água agora, Rafa! Olha, ele vai se preparar! Espera! É que ele precisa de água rápida! Nossa, ele é bem rápido mesmo, hein! Olha isso! Ele é mais rápido que o pinguim! Muito mais rápido! Vai, Dudu, corrida! Vai, vamos começar aqui, ó! Vamos começar aqui, ó! Pinguim versus Cocatrice! Vai, três, dois, um, e até o final do lago, vai! Corrida pros fofinhos também! Vocês conseguem deixar o like antes deles terminarem a corrida? Vai, fofinhos, vocês conseguem! Até acabar o lago, fofinhos! Mais um pouco, Rafa! Tem mais lago! É que eu preciso de água grande! Acabou! Eu ganhei! E o fofinho, que é novo no canal... Eu não consegui porque eu fiquei travada ali, eu preciso de água grande! É, o Rafinha travou no meio do caminho! Fofinhos, hoje nós viemos aqui porque o Rafinha completou todos os pássaros do jogo! Quer dizer, quase todos, né, Rafinha? Só faltou um... E o Rafinha vai mostrar os melhores pra vocês hoje! Um deles é o Cocatrice! E o próximo, Rafinha, qual que é? Ô, fofinhos, eu comprei todos os animais que tem aqui! Olha aqui! Ai, tem tucano! Peraí, tem um ali com dois bicos, Rafa! Como assim? Vai pra cima! É um bico só! É um bico! O nome dele é... Ah, ele tem tipo um chifre! O nome dele é chifre! O nome dele é chifre! Ah, tem esse... Tem um com nome de secretário! Tem esse daqui que parece um... Ó, Rafinha! Virou um esqueleto! Tem um ali que parece um... Pinguim! Esse! O de cima ali! Wesper... Wesperornis! Coloca esse, Rafa, pra gente ver! Ele parece um pinguim, não é? Ele parece um fofo! Olha isso! Ó, o teleporta na praia agora! Dudu, a gente tem que usar o cocatrice, né? Esse pássaro não pode voar! É, esse pássaro não pode voar! Nossa, ele é muito rápido! Mas pra nadar, meu amigo! Olha pra isso! Imagina uma corrida desse com o cocatrice, do Rafinha! Eu acho que é o cocatrice que dá! Olha a velocidade desse bichinho, gente! Ele é muito rápido, né? Vai, Dudu, chega até a menda! Tá, tá, vai! Vai, Pupil! Vamos! Meu Deus do céu! O Dudu já ficou pra trás, galera! Cheguei! Que legal que ele é! Agora vamos testar com o cocatrice! Adulto! Ó, o Rafinha ganhou de mim com... Com esse pássaro! Agora vamos ver com o cocatrice! Esse daí é mais legal porque além de nadar muito rápido, ele também pode voar e voa muito bem! Sem contar que ele é gigantesco! Magia da luz! Vai! Três, dois, um... E vai! Xif! Valendo! Eu não tô vendo o Dudu na frente, Rafa! Você tá vendo? Eu tô do mesmo lado, olho pro lado! Bati! O Rafinha chegou... É, o Rafinha chegou um pouco antes! Eu acho que é a mesma velocidade! Os dois são bem rapidinhos! Um que eu achei legal é esse daqui! Pássaro do Paraíso! Ai, que fofo! Ele é todo colorido! Sim! Eu vou testar com outra cor que vai ser essa! Olha só, galera! Ele tem uns efeitos de choque, parece! Sim, é tipo um Sonic, pássaro! Você tá querendo... Não, fofé! Tá doendo, cara! Ele voa bem lentinho! É lento! É lento colorido! Coloca ele na cor normal, Rafa, pra gente ver como que é! Tá, vou colocar ele na cor normal! Olha só que bonitinho que ele é, gente! É o pássaro brasileiro esse, ó! Verde, amarelo, cheio de cores do Brasil! Ele parece meio desengonçado, não parece? Olha só o jeito dele andar e voar! Parece! O próximo que eu vou pegar vai ser o irmão do... Daquele... Desse daqui, ó! Do gigantão! Gastorna isso! Mas isso daí voa? Eu acho que isso... Ele tá parecendo mais um... Sei lá, galera! O que que isso parece? Ele não voa! Parece um frangão dinossauro! Tudo é frango pra você, né, pai? É tudo frangão, Rafinha! Ah, olha pra cima, vê se você consegue enchar um pássaro! Tá, Rafinha! Da tua lista de pássaros, você já desbloqueou tudinho que tem! E aqui no canal, o Rafinha já mostrou a Fênix, já mostrou o pássaro esqueleto, que é o último de todos! Agora ele mostrou os outros ali, que são de Robux, né, Rafa? Passe do jogo! O Cocatrice, a Fênix, ele mostrou em outro vídeo! E esse grifo com cadeado, fofinho! Você já desbloqueou todos os pássaros, não desbloqueou? Sim, eu já desbloqueei todos! Mas esse grifo eu não tenho, só falta ele! Então eu acho que hoje a gente vai descobrir como que ele é, né, Rafinha? Uh! No 3, Rafinha! No 3 a gente vai ver esse pássaro! 3! Vamos lá, galera! O Rafinha vai comprar ele! Por que que eu tô fazendo isso? Oh, que fofo! Parece um bebê coala! Parece mesmo! É um bebê coala que voa! Será que ele voa? Ele não pode voar! Oi! 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 Que filhotinho! Vai pra lá, pássaro feio! Não vai morder o filhotinho fofo não, tá? Ele pegou ele! Vai levar embora! Ele só pode voar! Você vai ser meu filhinho agora! Ele só pode voar nessa ilha! Ok, bom saber! Vem cá, meu filhinho! É, se ele sair daqui ele morre! Ele não pode ir para outros lugares! Aqui, ó! Beba água! Eu vou pegar comidinha para você! O Dudu tá cuidando muito bem dele! Eu acho que ele já tá crescendo um pouquinho, né, Rafinha? Olha, ele tá crescendo, gente! Uau! Agora... Ele ficou maior! Olha que rapazinho fofo que ele viu! Dá pra crescer mais ainda! Olha aqui, ó! Eu trouxe comidinha para você, senhor! Olha aí! Ele tá cansadinho! Olha a comidinha pra você! Om, 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 om! Pronto! Agora ele comeu e vai dormir! Ele pode voar! Olha, ele pode voar um pouco! Só um pouquinho! Ah, só um pouquinho! Mas e se ele crescer mais um pouquinho, né, Rafinha? Meu! Ele pode voar na última forma dele! Ele pode voar eternamente! Ele não tem tempo igual o outro! Agora ele pode sair desse lugar! O quê? Quais opções que ele tem aí? Ele tem um novo poder, Rafinha? Deixa eu ver! Que top! Vamos! Olha que legal, galera! O rasante que ele dá! Olha que legal! Cara, muito legal! Pega o fotinho! Isso! Pega o fotinho pra comer! Pega! Agora ele já pode crescer sem um papai! Ele já é adulto, já! Ele vai viver e vai construir sua família de grifos, Rafinha Beteiro! Fofinhos, e assim o Rafinha pegou e mostrou pra vocês todos os pássaros aqui do jogo, né, Rafinha? É! Oi, seus Rafinhos! Deixa eu ver aqui jogar o joguinho do passarinho que atualizou, hein? E o fofinho lançou um passarinho novo! Eu vou ir com ele, beleza? É o Jay! É o Jay! 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 Comprei ele! Você comprou ele? Eu também! Ó, eu vou testar ele! Nossa, ele é bem fofinho! O que foi? E o grifo, ele atualizou! Rafa, ainda não vamos ver como que tá o grifo! Depois a gente vê, tá bom? Tá bom! Olha só, fofinho! Onde que você spawnou? Lançou o moderno! Eu vou nascer como... Espera! O que é? Eu sei que o corvo é do novo bichinho! Eu tô vendo aqui as atualizações! Ah, entendi! Quando você estiver pronto, me fala que eu tô voando aqui pelo mapa como passarinho Jay! Rafa, agora tem coelho! Tu ainda não percebeu? Não! Tinha coelho desde quando a gente começou a jogar esse jogo! Ah, tá! É que a gente nunca veio aqui na fase do gelo! Daí eu não tinha visto! Que legal, fofinho! Olha, como o passarinho consegue nadar, hein? Verdade! Eu sei que tem alguns passarinhos que conseguem realmente nadar, né, mas é meio estranho! Dudu, um ovo nasceu lá no ninho de gelo! Nasceu? Ah, tá bom! Vai lá! Comer! Ah, montanha de gelo! Achei! Uau! Oi! Oi, ovinho! O que você é? Eu trouxe um peixinho pra você! Pra quando você crescer, você poder comer o peixinho! Mesmo que ele seja maior do que você, né? Vai nascer! Ele não vai nascer? Calma! Nossa, é um ovo todo brilhante! Agora que eu vou em verde, sai raio! É uma arara! Uau! Fofinho! Olha só, como você é pequenininho, você tem que comer minhoquinha por enquanto! Não pode comer esse peixe ainda não, tá? Tá! Ah, eu tô vendo você customizando o teu arara, fofinho! Ararinha, 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 arinha... Oh, que fofura essa arara! Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver onde que eu falei... Me dá a minhoquinha! Ah, você já parou de customizar? Tá aqui, ó! Come essa minhoca! Pega! Eu tô bugado! Eu tô vendo! Pode comer a minhoquinha! E aí, gostou? Eu quero mais! Tá bom, vai lá pegar! Aqui está! O barulho de comer é tão satisfatório! Rafa, farm infinito de minhocas! Rafa, o que que acontece a gente ficar fazendo isso até amanhã? Não sei! Olha só, virou uma panqueca gigante de minhocas! E você tá comendo tudo! Caraca, você tem fome, hein, passarinho! Eu quero comer até o fim! Então vai, come! Eu tô comendo até o fim! Come! Olha só isso, gente! Que engraçado! Eu quero destruir! Ah, eu destruí a sequência! Eu tô comendo tudinho! Não, fofinho! Eu vou ser a próxima comidinha! Ah, eu tô comendo porque eu tô sendo queimado! Olha só! Sai daí, papai! Agora eu vou comer o peixe! Não, você não tá crescendo! Vixe, ele vai crescer! Vai ficar gigantesco! Vai ficar maior do que eu! Só porque ele comeu esse peixe! Quer ver? Olha aí o que eu falei! É só comer o peixe! O que que é isso? Olha o tamanho de você agora, Rafa! Eu sou uma ararinha! Ararinha! Aham! Ah, ararona! Fofinho, você viu que eu tô com o passarinho novo? Aham! Ele é bem bonitinho, né, gente? Bem legal! Tá aí agora, Arara! Onde você quer ir? Eu já sei! Você consegue voar? Consigo! Consigo voar pra bem longe! Onde que a Arara vive? Eu não sei! Ela que decide! Ó, tem dois peixinhos aqui! Rafa, olha que engraçado do gelo! Ó, Rafa! Vamos apostar a corrida no gelo, Rafa, pra ver? Ó, a gente tem que dar um da volta... Rafa! Eu sumi! Por que que você sumiu do nada? Rafa? Eu não teleportei! Você teleportou pra onde? Pra fora do jogo! Um novo passarinho vai nascer! Que? Um novo passarinho? Eu vou ter que cuidar de outro passarinho agora? Como ele é laranja, eu acho que ele tem que ficar em um lugar laranja! Então eu vou levar ele pra um lugar de lava! É uma boa ideia! Vamos lá! Tá! Eu acho que ele vai ser de fogo, né? Quando ele crescer! Primeiro, deixa eu ver onde que fica o lugar de lava pra eu poder levar ele! Pronto! Estamos chegando! Vamos lá! Ô, avô! Por que que você se tacou do nada? Você criou a vida própria? Calma aí! Ele tá se arrastando! Por quê? Ele não quer ajudar! Pra onde você tá indo? Ah, tá! Ah, você quer ficar nesse ninho? Pera! Esse ninho é apenas para o futuro rei dos passarinhos de magma! E você não vai ser o futuro rei dos passarinhos de magma! Vai? Não! Pera! Ele tá crescendo! E ele vai ser o futuro rei dos passarinhos de magma? Aham! Não, não pode ser! Que doideira! Uou! Oh! Que pássaro é esse? O grifo! Oh! Caraca! Ele parece um leão! Gente! Que doideira! Ele é muito lindo! Prontinho! Caraca, Rafa! Que legal! Teu grifo! Ele tá muito mais lindo! É o super grifo de magma! Ele tá aprendendo a voar ainda? Ele não sabe voar? Quê? 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 Como você fez isso? Ha! Magia! Esse é o poder que apenas os grifos de magma tem? Sim! Eu não vim de magma! Quê? Me espera! Eu também quero fazer isso! Olha só o que eu sei fazer! Calma, calma, calma! Viu? Gostou? Deixa eu fazer aqui! Não é isso! Que legal! Não é isso! Ué! Eu apertei no cinto! Tá! Ah! Você tá me comendo! Eu sou seu pai, cara! Ah! Verdade! Esqueci! É que eu tô com fome! Ah! Deixa eu me alimentar aqui! Alvinha! Aceita! Aceita! Tá! Manda de novo! Caraca! Pô, te confia que o passarinho consegue levar o super grifo de magma, né? É! Olha só! Vou te levar em um lugar que vai ter o super jantar para você comer aqui! Você gosta de magma, não gosta? Eu já juntei! Ah, tá! Eu acho que agora eu vou ter que dormir um pouquinho e eu vou... Eu desci! Quê? Mais ainda? É! Tá! Deixa eu te levar pra cama, então! Aí, vamos! Eu também vou dormir um pouquinho junto com ele! Ai! Que soninho! Eu já acordei! Vou crescer! Quê? Não, pera! O que eu acabei de ouvir? Não, 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 não! Rafa! Rafa! Aceita! Rafa, você é um super leão Um pássaro com asas Que voa Você tá muito lindo Que da hora, Rafa Caraca Que legal, Rafa Esse seu novo passarinho tá muito lindo Hum, eu vou comer essa carinha Eu também Se eu comer mais duas, eu vou crescer Que? Dá pra crescer mais do que isso? Não, 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 não Deixa eu ver Eu vou crescer Dá pra crescer mais do que isso? Você tem certeza? Eu tenho Caraca, Rafa Que lindo Mas eu posso crescer Mais uma vez Pode? Não, não cresce ainda Vamos testar a velocidade do voo Caraca, ele é muito rápido Olha só pra isso Que lindo Ele é muito magnífico Ele é muito grande Você percebeu que quando ele vai voar Ele dá um tipo que um impulso? Não Mano Caraca, fofinho Que lindo Boas, 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 boas Não, não, não Eu te criei Eu sou seu pai Rafa, testa pra ver se ele tem magia Tá Nossa Que legal Rafa, dá pra crescer mais do que isso? Dá Que? Meu amigo Agora vai ficar vovozinho Não é possível É, isso que eu quero falar Vai ficar vovozinho Vamos testar Vai lá, Rafa Cresce Vai virar vovozinho Só que como vovozinho Ele vai sumir Só que você tem que tentar achar ele E aí, fofinho Ele é legal? Muito Eu não consigo ver ele ainda Galera, vocês acharam ele legal? Se vocês acharam ele legal Dá um like no vídeo Pra mostrar que vocês acharam ele legal Porque eu não consigo ver Só que você vai ver ele daqui a pouco Rafa, será que os passarinhos não se cansam? Porque imagina ficar o dia inteiro batendo as asas Pra voar Esse é o mais raro de todos Que vai nascer Sério? Aham Eu quero ver Esse é o mais de magma Uou Na verdade, aquele era o O tempo todo um filhote de magma Que ele não brilhava Agora, esse que vai nascer É o magma de verdade E ele já é adulto Sério? Onde que ele tá? Ele nasceu lá na Scarland Tá, eu vou subir Eu vou ir lá Rafa Que da hora esse pássaro Que lindo que ele é E a magia dele, fofinho? Deixa eu ver Caraca, que incrível, Rafa Eu amei esse novo pássaro Você também gostou? Eu amei É tipo um novo pássaro, gente Que ele tá completamente diferente Ele tá muito mais lindo agora Caraca, que legal, né, fofinho? Ô, fofinhos Olha isso que o Dudu me ensinou Olha só que legal Apertando no olhinho ali em cima E apertando o shift B O Dudu não aparece, tá? A gente não aparece nessa tela Como assim, fofinho? É, quando a gente já usa Ele não aparece mais Como que é? Ah, sim O olhinho não tá aparecendo pro Rafinha Porque ele tá usando a câmera Mas fica ali em cima do lado direito É Ó, o Rafinha voltou de novo E pra atirar é só você clicar ali no olhinho de novo Ali em cima, fofinho Faz de novo pros fofinhos verem como que é, Rafa Ó, eu vou clicar no olhinho Depois no shift B Isso, agora segue eu Segue a Arara Que legal O Rafinha pode entrar debaixo da terra Se ele quiser, né, Rafa? É Olha só a historinha Miau Caiu aqui E nós ganhamos Era uma vez Um pássaro carregando um ovinho pela cidade Daí chega E tem outro pássaro aqui Espera, esse sou eu Oi, gente Tudo bem? Aqui, ó Vocês me encontraram Ó, fofinhos Olha que legal O que eu fiz agora A gente tá embaixo da terra E assim Você pode descobrir Muitos easter eggs No jogo Né, Rafinha? É Rafinha, aperta no olhinho Aperta shift P no olhinho Que eu te convidei pro meu grupo Aê, estamos veteiros Espera Eu acho que o meu ovinho Eu acho que ele vai chocar Que? Vai chocar? Oi, meu Deus Fica de olho, Dudu O que que vai nascer desse ovinho? Deve ser muito bonito o passarinho, né? Ai, meu Deus Olha só Que fofo Oi, filhinho Nossa, o meu filhinho é super azul colhido Com umas luzes Não, esse é o meu filhinho Eu cuidei dele Não, ele é meu filhinho Eu sou o papai Você é o seu irmão Não, pera Você é filhinho da... Oi, gente Viagem Você não pode ser filhinho do seu irmão Olha o esconderijo Mas ele tá muito clamuflado É esconde, esconde com disfarce Peixinho E falando no peixinho Ô, gente Teve uma atualização aqui no jogo Que agora dá pra comer Sabe o quê? O quê? As comidinha Ai, que gostoso Eu quero Legal Comer bagas Pra comer essa comidinha Não, não, não Comer Hum Tava tão bom Esse peixe Maior do que eu Ah, eu sou comidinha de vocês Não Imagina só Se a gente for comer uma arara desse tamanho A gente vai ter comida pro mês inteiro Né, Rafinha? Oxe, pai Aqui, ó Esse daqui Vamos ficar dentro da barraca Ai, aqui dentro é tão quentinho Vamos ficar aqui dentro Aqui é a minha área de nascimento, tá? O quê? A área de nascimento? É, é onde a gente vai cuidar do nosso nenê Nossa, que grande que ele ficou Agora eu não sou mais nenê Ô, nenê, você tá maior que eu, nenê E você que é o nosso nenê Eu sou o nenê agora? Ah, então tá bom Eu vou ser o bebê beteiro Não E você tá esperando Não, não Não Deixa eu ser o bebê beteiro Eu vou comer ele Não, não Não, você não vai comer eu Porque eu sou o bebê beteiro Eu tenho que ser amado Tudo foge Vamos ficar aqui em cima Ele não escuta Não foge, gente Eu não sei voar até aí em cima Vocês não podem ficar longe de mim Ah, eu tenho piedade Você tem piedade, né? Você vai cuidar do bebê beteiro? Eu quero papar Eu quero brincar Eu quero correr Eu quero pular E você pode cuidar de mim pra sempre Eu vou ficar muito feliz Ó, tá um peixinho Cuidar de mim Ó, meu Deus O que que me acha? Ele realmente cuida de mim Me dá Espera, eu vou fazer uma coisa Espera, é pra mim soltar ou é pra mim comer? Soltar Como que solta? Eu não sei Ponto Ai, descobri Calma Deixa eu colocar aqui Ai, meu Deus do céu Eu consegui o melhor papai de todos hoje Achei o erro O erro é você não tá aqui me dando de comer Seu papai Se vigonha Tem que dar de comer pro neném Não sair por lá e fazer bagunça Eu vou colocar aqui Vou comer Hum, te doutorso, papai Papai O que que eu tô comendo, mas não come? Calma, agora eu vou comer Ponto Tá muito bom Eu quero voar Espera Ai Papai, eu não consigo voar Olha só Eu tentando voar Dudu, você virou um papagaio? Eu sempre fui um papagaio Não, eu sou uma arara Olha só, gente Eu tô aprendendo a voar Faz assim, ó Ai 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 Tá, não deu muito certo Eu não sei se eu sei voar direito, não E é pra que você tem que ficar em cima dessa barraca Depois aprender a voar Deixa eu ver Da barraca Aí daqui eu vou voar Pra cá eu vou, papai? Pode ser? Aham Tomara que eu não caia ali na fogueira Vai Ah 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 Papai Papai Olha pra mim Eu tô com... Ai Eu caí, mas eu consegui Você viu, você viu, você viu Você viu isso Você viu, você viu Você viu, né Eu vi Ainda bem que o papai viu Não tava no celular Espera Eu virei Virou o quê, papai? Um Virou um beija-flor? Passe a linha pequenininha? Não Eu virei um super dinossauro Meu Deus Meu Deus Meu pai amado Olha o tamanho disso Por que que o papai tá tão gigante assim? Olha pra isso Papai virava das costas, papai Ele é um pássaro gigantesco Então clica pra... Espera Ah Eu vou levar Eu só consigo no bico Pode ser? Eu quero, eu quero, eu quero Olha só Vai Você me largou pra pegar o bebê beteiro É porque bebê beteiro não sabe vaga Você sabe? Oh Você quer ver um pouquinho da floresta? Eu quero, papai Nossa Nossa, como é tudo tão legal daqui de cima O quê? Litro Ai, vai devagar, papai Não usa o nitro, não É muito rápido Meu Deus Como ele é rápido, gente Não, ele é muito rápido Eu já perdi de vista Ele consegue atravessar toda a cidade em alguns minutinhos Agora a gente vai aprender É, mas você não vai conseguir entrar aqui dentro, não, vai? O professor está chegando para dar aula Ele já chegou Não, papai Eu não quero escola Eu quero brincar, papai Não, eu sou o professor Senhor, eu fiz o quiz Eu fiz tudo Eu estudei Você não fez nada Eu sou o professor de verdade Eu sou Tá bom, tá bom, tá bom É, melhor você sentar e ficar quietinho, Dudu Professor, mas eu posso não estudar e ir pra casa? Eu quero brincar Não, toma o seu livro Ai, meu Deus Por que tem que estudar, meu Deus do céu? Eu já sei ler Já sei escrever Já sei até soletrar Ah, é? Então qual que é a resposta? Aqui Qual desses pássaros é mítico? Ah, peraí A gente tem que clicar no quiz É opção 2, professor Opção 2 Esse aí Acertou? Eu acertei Eu sei de tudo, ó Quer que eu soletre pássaro, professor? Eu quero Então tá bom, ó Primeiro eu tenho que... Ô, aluno mais esperto Vai lá na sua mesa Ele não é mais esperto Eu sou mais esperto Ele não sabe soletrar pássaro Só eu sei É, P-X-H-I-P-S-O-A-A-O P-A-C-C-D-I-L-A-A-R-O Pássaro Não é, professor? Que é assim? Não Como que é, então? Eu vou destruir essa sala de aula Porque todo mundo não sabe Nem fazer quanto que é um mais um Não, não Um mais um e três, professor Eu sei sim Errou Não, eu sei, mas não é quatro. Por que não tem esse livro na minha boca? Sai daqui, livro. Eu não quero ler agora, eu quero brincar. Eu vou brincar de comer essa borba aqui, ó. Ai, que aborba gigante. Eu tô cansado disso. Vocês ficam vacalhando. Pera, Pissor, calma, não fica nervoso. Vocês ficam fazer todas essas coisas que eu não gosto? Daí eu vou atacar vocês. Ô, Pissor, tenha calma. Não faz isso, não, Pissor. Eu vou sorar se você fizer algo assim. Vá para o vulcão. Não, melhor não, Pissor. Eu tô com medo. Melhor não, eu não vou não. É o único lugar onde ele não ataca. Opa, é pra lá que eu vou agora mesmo. Já tô no vulcão. Tá, mas tá tudo bem. Ah, meu Deus, meu Deus, o que é isso? Olha o tamanho disso. O outro nasceu. Ele é muito gigante. Meu Deus, eu não vou ser visto por ele. É, eu não vou ser visto, não. Vou ficar escondido aqui. Ele nunca vai me achar. Ele nunca vai me achar aqui. Olha pra isso, fofinhos. Ô, fofinhos, eu acho que se vocês se inscreverem no canal e deixarem o like, ele vai ficar calmo. Então ajuda a gente, por favor. Por favor. Ai, meu Deus do céu, tio. Você não pode me atacar porque eu sou um bebê muito bonzinho. Eu nunca vi um bebê mais bonzinho que o bebê beteiro, sabia, tio? Nunca. Oi, Dudu. Desce aqui, desce aqui. Você tá aqui dentro, Dudu? Por que você não falou que você tava dentro desse vulcão, logo pertinho dele? Ali, ó. Ô, para, bebê. Não, ele não tá ouvindo. Fica tranquilo. Tá de boa. O bebê tá aqui dentro também, senão ele vai ver a gente. Ele não vai ver a gente aqui, a gente é muito pequeno pra ele ver. Olha o tamanho dele, meu Deus do céu. É muito majestoso. Ele parece um monstro, de tão grande que é. Mas eu sou um monstro. Ah, tá de... Não, ele é o Venom. Se esconde. Eu sou bem. Tá, calma. Ele nunca vai ver a gente aqui dentro. Tá de boa, tranquilo. Não, não quero que você me pegue no bico, não, Dudu. Me deixa em paz. Você tá querendo me levar pra algum lugar pra ele me pegar, né? Não, eu não iria fazer isso. Meu Deus, olha o tamanho dele, todo poderoso. Ainda bem que ele nunca vai ver a gente aqui nesse vulcão. Tá de boa. Não, não, não. Ele tá em cima. Não, ele não tá em cima. Nada não, moço. Você não tá perto da gente, não. Não, não, não. Não, não, não. Opa, ele não te viu ainda. Ufa. Ainda bem que ele não viu. Acho que ele nunca vai ver a gente aqui. Ai, eu deixei o pai. Eu sou o bebê beteiro. Deixa eu ver aqui mesmo. Não, não, não. Passaram as vistas. Calma, calma, calma. Não, ô, ô, Romy, eu quero conversar. Ele não consegue ver se tá aqui dentro. Oi, Romy, tudo bem? Eu fiquei sabendo que você é muito legal e não ataca pessoas inocentes. Você é muito lindo, sabia? Eu fiquei sabendo disso também. Que você é legal, você é peinorê. Ô, Dudu, já sei. E se a gente pegar ele no bicho? Não! Ele atacou você, Dudu. Dudu, você tá bem? Espera. É isso mesmo, moço? Você tem o poder do fogo? Você pode ser meu papai de verdade mesmo. Porque olha meu tamanhinho, olha o teu tamanho. Ai! Não! Ai, doeu, Romy, não faz assim comigo, não. Eu sou muito bonzinho. Você já ouviu falar do bebê beteiro? É o bebê mais bonzinho do mundo. Eu tô... Eu virei carvãozinho. O Dudu virou carvão, Romy. Calma aí, tá? Calma aí, tá? A gente pode conversar? Você não gosta do hein. O quê? Não. Fica perto de mim, tá? Você tá falando com o quê? Eu acho que é com você. Porque você foi malvado pra ele. Eu fui bonzinho. Então ele me pega no bico, me leva pra casa. E nós seremos felizes para sempre. Né, papai? É, agora eu vou descansar um pouquinho. Se vocês... Se eu ver um pouquinho de vocês, eu vou lá e tá com o meu supermato vocês. Não, mas... Calma. Ô, papai, você não ia ser meu papai? Mesmo assim. De novo eu fiquei sozinho aqui. Ninguém quer bebetê-lo. Tá bom. Eu acho que eu vou chorar aqui então. Né, 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 né. Oi, bebetê-lo. Agora eu virei carvãozinho mesmo. Não, eu não quero você não. Eu quero Rafinha. Dá licença. Né, 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 né. Cala a boca. Quero você pra eu parar. Tá bom, você é meu pai. Quero você pra eu te... Você é meu pai, Joe. Eu quero ser neném, não quero ser o pai. Não, não, não. Eu tô aqui no vulcão, no mesmo lugar que você me deixou com fome, com fio, com sono e com vontade de fazer cocô. Cala a boca, bicho irritante. Nossa. Ele voltou. Oi, papai, tudo bem? Você vai me levar pra casa agora? Me dá um beijo, me dá um abraço, cuida de mim. Vou te levar pra casa agora. Ai, tá bom. Então vamos. Eu sempre quis ter um papai que cuida de mim, que me leva pra casa, que me dá papá. Parece que agora eu consegui. Então eu tô feliz. Oi, seu fofinho. Eu vim aqui de novo pra um novo episódio aqui no Jogo dos Passarinhos. E eu já sou novo. E o Rafinha é de ouro. Como assim, fofinho? Você é doida, hein? Mas espera. Eu vou fazer ele de novo. Deixa eu te pegar aí no meu bico. Não, espera. Eu vou fazer uma coisa de novo. Tá, vai lá. Eu vou fazer de novo o de ouro. Mas ele vai ser diferente. Sério? Quero ver. Tá, agora vem aqui. O que? Cadê você? Esse daqui é o Supremo. Ele nunca vai deixar aqui. Por que eu sou só uma bagagem? Que lindo que você tá. Você é um super ouro. Quanto dinheiro que você vale? Um quadrilhão de trilhão. Xiii, xiii. Eu fui lá vender na loja do seu Zé. Ô, seu Zé, eu tenho passarinho. Não, eu não vou vender. Eu não vou vender na loja do seu Zé. Eu vou cuidar desse passarinho pra mim. Olha só. Vamos deixar ele na gaiola. Não, não vou fazer comidinha dele. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Come tua comidinha aqui, ó. Olha que gostoso. Eu não consigo pegar. Não dá pra pegar mesmo, ó. Tua peixe. Come peixe. Aê. Agora, toma essa poção de crescer. Não, não faz isso. Vou tomar essa outra. Você vai crescer Supremo, fofinho. Vou tomar ela. Para. Rafinha, o que você tá fazendo, Rafinha? Você vai crescer. Ó, Dudu, eu acho que eu acabei caindo na poção que fica junto com aquelas duas poções. E eu vou crescer. Não, vovinho. Calma. Não, vovinho. Não cresce. Ué, cadê ele? Vá para o vulcão. Você vai achar ele. Quê? Ele virou um ovo. Aqui, ó. Deixa eu cuidar desse ovo. Ó, sobe nas minhas costas, o ovinho. Ele foi nas suas costas. Aqui, ó. Vamos entrar aqui dentro. Ó, vou colocar ele aqui dentro para crescer mais rápido. Aqui, ó. O vulcão do crescimento. Cresceu já. Muito rápido. Uou. Ué, mas senhor, você não era de ouro, senhor? Você não era aquele passarinho fofinho de ouro que valia 4 trilhões ou 4 trilhões? Isso daqui custa mais do que aquilo. Eu custo infinito de dinheiro. Que a raridade é 0,1 de chance de conseguir achar e você achou. Uou. Olha aqui, ó. Sobe nas minhas costas. Você é gigantescamente maior do que eu e eu estou te levando nas costas, ok? Aqui, ó. Vamos passear um pouco. Na lava, ele cresce muito rápido. Já cresceu. O quê? O quê? E agora? Quanto de dinheiro que ele vale? Infinito, 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 infinito. Infinito de infinito, infinito, infinito de infinito. Eu acho que eu vou vender ele. Vem aqui, Rami, que eu vou te vender. Me siga por aqui. Hum, hum, hum. Você não vai me vender, né? É, é. Não, eu não vou. Eu vou cuidar de você. Não! Virei carvãozinho. Tá bom, pode me levar, Rami. Eu deixo. Você vai conhecer como que é. Lá na casa do seu Zé. Quê? Você vai me levar pra casa do seu Zé? Por quê? Porque eu vou te vender. Mas eu valho zero de dinheiro. Não, você vale cem reais. Você vai me vender por cem reais? Não, senhor. Gente, por favor, deixa o like no vídeo pra que o Rafinha não me venda, gente. Eu acho que eu tenho que dar. Aê. Obrigado, Missos, por deixar o like no vídeo e assim o Rafinha não vai me vender. Senhor. É uma nova casa. Obrigado, senhor. Agora eu vou dormir um pouquinho. Está bem? Olha só. Espera. Ele vai se transformar em outra coisa? O que ele vai se transformar agora? Se ele já era uma fênix. Muito doida. E agora? O que está acontecendo? Espera. Dragão. Dragão? Uau! Você virou dragão. Como assim? Deixa eu ver como que você é. Olha só que lindo que você é. Você tem umas escamas. Dragão raro. Oi, dragão raro. Eu sou o seu pai. Olha bem nos meus olhos. Nota alguma coisa. Ó, agora eu vou ativar meu super. Uau! Deixa eu pegar no bico. Ele ainda é bebê. Ele ainda não sabe se controlar. Olha só, bebê. Se você ficar bem paradinho, eu vou te levar para o melhor lugar de todos. Sabe qual que é? Qual? É a escola. Aiê! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre ciências. Você sabia que muitos lugares tem desmatamento, tem queimadas, tem muitas coisas de ruim que só prejudicam o nosso meio ambiente? Por isso que nós, humanos, devemos parar de... Ei, eu já peguei uma caminhão inteira, já e de lixo e já taquei no rio. É certo? Rafa, é errado. Muito errado. Não pode fazer isso. Tem que jogar o lixo no lixo. Ai, eu tava mexicano no chiclete. Vou tatar aqui. Não, Romy, não faz isso. Você vai para a diretoria. Então eu vou ficar bravo. Esses olhos fazem crescer e ficar mais perigoso ainda. Quê? É meu amigo, ele cresceu. Olha que lindo que ele é. Que dragão legal que você é. Olha só, Rafa, eu estou no micro-ondas. Hum, eu acho que já deve estar no ponto. Já está no ponto, desliguei. Eu acho que queimou um pouquinho. Não, não me coma, senhor. Não, senhor. Ei, eu tenho um desafio para você. Eu duvido você achar o pássaro raro, mas ele ainda não nasceu. Ele vai se esconder lá na vila. Você está dentro de uma casa? Não. Você está dentro de um celeiro? Não. Você está dentro da escola? Não. Então onde você está? Em um lugar branco. Oh, achei. Ai, que fofinho que é o pinguim. O que você achou de um pinguim? Legal. Bem fofinho. Olha só, vou te dar uma barrigada. Se você conseguir achar o animal mais raro do mundo, você está bilionário. Ele ainda não nasceu, mas ele vai nascer. Mas ele é extremamente grande. Ele está em uma casa no meio do nada. Ao redor dessa casa tem muitas árvores? Deixa eu ver. Tem. Essa... Qual que é a música que está tocando? É uma música... Nossa, cadê ele? Fofinho, ficou de noite. Eu acho que está na hora do dragão sair voando. Ele vai aparecer daqui a alguns segundos. Ele voa abaixo ou voa alto? Ele aparece lá no campo de fantasias. Achei, ele é um dragão amarelo. É de ouro. Não, fofinho, não me joga dessa altura. Ai, ai. Para quem me comer? Não, não. Eu não sei voar. Eu ainda não aprendi a voar, Romy. Eu sou o meu rei. Não, eu não irei ser o seu empregado. Eu não irei trabalhar para alguém como você. Tá bom, tá bom. Desculpa, tchau. Eu vou sair desse lugar. Tchau, tchau. Tchau. Gente, muito obrigada. Seu fraquezinho. Tchau, gente. Eu estou com medo. Tchau. Tchau. Tchau, Fofinho.